Sou o Lúcio, versão brasileira, até que escute isso. Oi, pessoal! O que vocês vão fazer hoje? A Peixe Grande vai nos contar uma história. Ah, eu adoro uma boa história. Era uma vez uma grande... Ah, não! Não sou o Lúcio. Banana! Era uma vez uma grande banana que vivia no meio de um lindo... Não dá pra viver um sanduíche fedorento. Mas a história... Ah, a grande banana acordou com uma terrível... Também, de pesquete! Não, essa não é minha história. Você está tendo uma crise de soluço. Por favor, tenta de novo, Peixe Grande. A grande banana acordou com uma terrível... Oh, Peixe! Estouro! Legal! Olhem! Eu solucei tanto que acabei dentro de uma bolha. Não se preocupa, Peixe Grande. Vamos acabar com o seu soluço. Aí você vai poder contar sua história direito. É uma ótima ideia, Tim. Mas como se acaba com o seu soluço? Vê pra pular um pouco. É assim que eu passo pra parar. Eu não vou pular. Eu não consigo. Olha! Você pode tentar tampar o nariz. Isso sempre funciona comigo. Eu não tenho nariz. Terrível! Minha nossa! Vocês acham que é hora de uma visita ao... Olá, Fabio, Fabio! culo. É hora de uma visita ao nosso brava. Eles acham que é hora de ir para o nosso mesmo lugar! Esse e-mail 거! Vote! Vamos lá!